Estetoscópio, aferidor de pressão, jaleco e tudo mais. Um goiano foi preso no interior do Rio de Janeiro se passando por médico. A austria-leamar Fernandes Ferreira, de 41 anos, também portava identificação do exército. No momento da prisão, ele tentou apresentar documentos de um irmão dele. Existe a suspeita de que o homem praticava falsidade ideológica desde 2008. O falsário não portava nenhum documento com a sua verdadeira identidade. Estamos tendo uma dificuldade enorme para identificá-lo corretamente. Porém, já conseguimos colher as suas individuais datiloscópicas e enviamos para o Instituto Velho Escoachico para que seja levantada a sua verdadeira identidade. A análise foi feita pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil de Goiás. Aqui em Goiás, nós contamos com um sistema automatizado de busca de impressões digitais e, com facilidade, foi possível chegar à identidade verdadeira do senhor Australiamar Fernandes Ferreira, graças a essa ferramenta de busca por impressões digitais. A polícia já sabe que ele também se passou por médico em outros estados, como Mato Grosso do Sul. Na atuação falsa, inclusive, a Australiamar cometeu erros graves. Está sendo apurada também uma vítima que foi atendida por este falsário no dia 3 de outubro e ontem, infelizmente, teve a sua pena amputada. Segundo as declarações do filho da vítima, ele simplesmente medicou com analgésico e enviou a vítima para casa. A vítima, sentindo várias dores, retornou no dia 5, foi novamente atendida por ele, mas continuou sentindo dores. No dia 8, quando ele entrou, já estava com um quadro grave, com necrose em uma das pernas. Ele tem outros tipos de tipificação penal registrados contra ele, como ameaça e lesão corporal.